Eu tô fazendo esse vídeo aqui, meu amigo e minha amiga, por um motivo muito especial. Quem sabendo que a Fábia Rebordão, que é uma cantora maravilhosa, que eu gosto de acompanhar, fez uma versão desta música do Fausto aqui, A Voar Por Cima Das Águas. Só que eu me lembrei que a original do Fausto não tá aqui no canal e eu vou corrigir este erro agora. Vou colocar a original aqui hoje e no próximo vídeo, amanhã, a gente vai conferir o cover da Fábia Rebordão, a versão dela aí. Enfim, então se você ainda não me conhece, meu amigo, que caiu aqui neste distinto canal por acaso, seja muito bem-vindo. Eu sou o Johnny do Carmo, eu sou músico, sou historiador, sou professor, gosto de trazer pra você tudo que é culturalmente relevante, tudo que há de bom no mundo da cultura, das artes, do entretenimento, eu tô trazendo aqui pra você, tá certo? É música, é vídeo de entrevista, vídeos de curiosidade, sempre, é claro, emitindo a minha opinião aqui, nunca ficando em cima do muro, eu sempre coloco a minha opinião sincera aqui e dessa vez não vai ser diferente. Então, primeiro, hoje, nós vamos ouvir o Fausto a voar por cima das águas, tá certo? Com a ajuda, é claro, da Muvol, que faz a edição dos meus vídeos, pode tratar o seu vídeo com o mesmo carinho que o Rafael trata os meus, o Rafael da Muvol. Pra você contatar a Muvol, meu amigo, é muito fácil, o Instagram deles está aqui na descrição, é só você clicar aqui e ir lá no Instagram, falar com o Rafael e ele vai te atender super bem, e vai tratar seu vídeo muito bem e o seu vídeo vai ficar da hora aí pra bombar nas redes sociais, hein? Então, chama a Muvol. E agora, se prepara que nós vamos ouvir música, meu amigo, e é música de qualidade, você sabe, porque é Fausto, né? Quem é que não gosta do Fausto? Me diz, é impossível, então vem comigo! Oh, meu bem, como vai o bailador, oh, meu amor, a cara dela também, oh, bonitinha, que é das penas, que é das mágoas, sendo nós como a sardinha, a voar por cima das águas. Vai dar nada que quiser, e diga o que tem a dizer, Zé! Sonhei muito, muitos anos por esta hora chegada, de Lisboa para a Índia, vou agora dar balada. Muito bom, né? É um ritmo gostoso demais, cara. O Fausto é um cantor que faz muita falta, esse estilo animado dele, né? Bem intelectualizado, é uma música inteligente, né? É uma música extremamente construtiva. É um cantor, um artista completo, magnífico, né? É um baita letrista também, enfim, né? Músicas dele sempre com uma... muito carregadas, né? Com uma dose elevada de cultura, de história. É, não tem como não gostar, né, meu amigo? É muito bom. Mas em frente dessa zimbra, algum cruçar francês, nos atingiu o Paulo Nietzsche com o barco feito em três. E por dez em Tunelrei, que grande volta que eu dei. Oh, é tão lindo, oh, é tão lindo. Oh, é tão lindo, oh, é tão lindo. Oh, ai meu bem, como vai o bailador? Oh, meu amor, é de caramba também. Oh, bonitinha, que é das penas, que é das marcas. O ritmo é rápido, né? E é muito gostoso de ouvir, né? Ele vai crescendo junto com a música. Conforme a música vai passando, ele vai se animando junto com ela, né? E isso contagia a gente aqui. Isso traz essa energia positiva da música, vem pra gente também, né? Fora a letra, que é sensacional, né? Falando da época das navegações, né? As aventuras dos portugueses nos mares, nos oceanos. A coragem que eles tiveram de deixar a sua terra e ir em busca do desconhecido. Isso é incrível, cara. Isso é maravilhoso e conseguir transportar isso pra uma música é um negócio igualmente fenomenal, né? A lua dormia ali, com o sol e tal do amor, que as montanhas davam prendas e pariam prata e ouro. Com Jesus no coração, faz as contas ao terreno. Oh, é tão linda, oh, é tão linda. Oh, é tão linda, oh, é tão linda. Oh, é tão linda. É legal que durante os versos, né? Ele consegue colocar muitas palavras cabendo dentro de um compasso muito simples, sabe? Rápido. É um trabalho incrível, uma composição maravilhosa, cara. Não é qualquer um que faz isso, não. E caber direitinho, com o ritmo, sem sair da métrica musical. É um trabalho maravilhoso, cara. Maravilhoso mesmo. O Fausto era um mestre, não é à toa, né? Nunca vi bichos fabelhos tão soltos e atrevidos Que nós fomos logo a pique com o bato dos seus bonhinhos E tudo no sob o maneiro de uma oposta a arrasar Também tremiam as carnes por não ter no lugar E ainda por cima a chover, vejam lá o meu azar Oh, é tão linda, oh, é tão linda Oh, é tão linda, oh, é tão linda Oh, ai meu bem, como vai, como vai na dor Oh, meu amor, a cara tá lá também Oh, bonitinha, que é das penas, que é das mágoas Sendo nós com massa brilhada ou ar por cima das ráguas É valente, rapazinho A cantar ao desafio Matem-me os malabares, quem foi à guerra a fim? É muito bom Chega a ser até difícil pra mim como brasileiro, né Que ainda não tô tão acostumado a essa pronúncia De entender tudo o que ele canta Eu vou ter que pegar a letra daqui a pouco Pra entender todos os detalhes aí Porque não dá, ele fala tão rápido Que fica difícil Mas é muito boa, né Enquanto música, ele é incrível Dá pra pegar a ideia do que ele quer dizer Mas a música é sensacional, cara Eu vou pegar a letra aqui Música já tá acabando, né Eu vou pegar a letra e daí no final aqui Graças aos milagres da edição Namuval Você não vai ver enquanto eu vou ler a letra aqui Mas a gente já vai voltar e já vai conversar, hein, meu amigo? Então, ó, vamos terminar aqui Vamos ouvir o restinho da música E quando eu voltar, quando terminar Eu já vou estar comentando a letra Bonito, hein? Belíssima a música Sim, meu amigo Acabei de ver a letra aqui Vi que é uma música maravilhosa Ainda mais Eu que sou historiador Gosto, né De músicas históricas Músicas que retratam os momentos históricos Isso é maravilhoso É de uma dificuldade extrema de compor E ninguém melhor do que o Fausto Pra fazer isso, né Infelizmente, como eu já disse antes É um cantor que faz muita falta Nem imagino a dor que os portugueses sentiram Ao perder um cara desse tamanho Mas, agora eu tô muito curioso Pra saber o que a Fábia Rebordão fez com os amigos Será que ficou bom? Será que é a mesma música? Também não sei Sei lá Vamos descobrir amanhã, meu amigo Por quê? Porque agora esse vídeo já tá terminando Então fica aqui o meu convite Pra você deixar seu gostei Pra você se inscrever E tornar-se amigo do Johnny do Carmo Não se esqueça Porque é muito importante pra mim Ter a sua amizade Ter você sempre comigo Tá certo? Se você achar um botãozinho de raipá Aqui embaixo, aqui dos comentários Pode clicar nele Que isso ajuda pra caramba O Johnny do Carmo também, viu Agora eu vou chegar pro ladinho Vou deixar você com uma sugestão De um vídeo sensacional Pra você curtir Enquanto o vídeo da Fábia Rebordão Não chega, né Então, muito obrigado por você Ter ficado comigo até o final Amanhã a gente se vê E fui